Deus Enrique Um dia vai me procurar Tentando assim me explicar Todos os motivos que te fez em morar Eu posso até te escutar Mas não vou me emocionar Você me teve em suas mãos e jogou tudo fora Achou tudo o que fez Deixou na solidão Levou à beira da loucura Não teve compaixão Sofri na depressão Sem amor Não pense, não pense em voltar Se um dia alguém me procurar Seremos bons amigos Perdão, se quer perdão eu te dou Mas não terás o meu amor Porque foi mal comigo Um dia vai me procurar